Diretamente aqui da Sprint, nossa academia parceira com a Double Age E eu estou hoje muito feliz porque é a primeira aula de uma bebê maravilhosa de apenas 3 meses A Sofia, que veio com a família aqui, com o Edinho, o mamão, o irmão Está todo mundo doido para ver a Sofia nadar E eu já conversei com a Sofia, o que vai acontecer com ela Que é a primeira aula de natação do tio Caio Ela vai nadar com o papai e com o tio Caio Tá bom? E vamos conhecer aqui um novo mundo Olha o tamanho desse pé, gente Nossa futura nadadora Vamos? Bora? A minha preocupação é em não errar esse começo Então a gente precisa estar vendo os sinais, junto com a família Um bebê muito pequeno, uma piscina própria A gente deixa ela super aquecida aqui Ela já tirou a roupinha dela Então qualquer estímulo já é diferente do que ela já estava de roupa Principalmente com relação à temperatura Mas o importante é vocês verem e observarem a reação da Sofia Durante todo o episódio Ela já viu o papai ali, ó Está entendendo aqui, ó O mundo ela está indo Os primeiros reflexos já acontecendo, ó E ela telizona pro tio Né? Isso é importante Ó Dois reflexos já, né? Reflexo de morro, reflexo de landau Não vou entrar em detalhes agora Porque vocês têm vídeos sobre isso depois do nosso canal Reflexo natatório Inerente dos bebês E eu não pedi nada pra ela, hein? Essa menina é muito inteligente Vamos ver um pouquinho de desorganização agora Nesse decúbito dorsal Ela já balbuciou alguma coisa Então, opa É hora de mudar Viu, papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Hum? Vamos lá, papai É uma parte de adaptação muito importante Do corpo dela na água E ela chorando Precisa entender esse choro O que que é? É a água? É a temperatura? Essa rajada de vento aqui nas costas É a fome Por isso que perguntar com a mãe Todas as variáveis possíveis Pode ser cólica Pede a terra Suede Wham ou por ela? Tua, pia Tua, pia Mas o que é? O que é o papai? O que é? Tua, pia Lamentando depois, né? E se chora, e se chora. Chorou ao vivo e a cores. Demos para a mãe, a mãe lamentou e voltou para a mesma sessão de aula. Muito mais ligada. Já com a barriga toda bonitona. Cheia de papá. E felizona aí, ó, com o papai. E com o tio. É, olha aí, ó. É, olha aí, ó. E o papai tá ali, a mamãe tá lá, tá todo mundo aqui. E aí, ó. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL